Dá tempo aqui, meu diretor do recado do telespectador? Ah, pega pra mim o celular lá, a Marcela mandou lá mais uma levada de gente que tá aí na fanpage da TV Leste me acompanhando aqui. Obrigado, Nike. Deixa eu ler aqui rapidinho aqui, produção. O Nike não trouxe o óculos. Dá pra ler a Nike sem o óculos? Pode ficar tranquilo. Eu vou achar aqui uma hora. Achei! O Tony do Samu lá de Novo Cruzeiro, a Ivone e... Aqui, meu filho. Agora sim. Ivone e Eliossi ou Eliossi de Imbaúbas, Itaipé, Lerci Pinto de Timóteo e Maicon de Barueri, São Paulo. Aí sim, menina. Agora eu li sete. Obrigado, Nike. Vamos lá. Nico, boa tarde. Somos os irmãos Heitor e Pedro de Itaflatona. Nós amamos o seu programa. Você é mil! Aí não mandou o nome do cachorrinho que tá no colo de vocês, não. Oxê! Próxima. Boa tarde, Nico. Olha aí, ó. Aí sim. Vamos almoçar uma saladinha, um arroz mexido com ovos bem simples. O que eu almocei hoje? Ovos mexidos. Misturado com um mexidão lá, ó. Aí, ó. Bem simples, mas com muito sabor. É, eu trouxe aí. Trouxe. Eu trouxe quatro colheradas só pra mim. Tenha um dia abençoado. Curte demais o seu programa. Sua pessoa é muito carismática. Qual pessoa que é carismática? A minha pessoa? Olha lá. Sua pessoa é muito carismática e alegre. E o seu programa é nota mil. Sua equipe é de excelente. Sou do Vila dos Montes. Um abraço a todos. Valéria, do Vila dos Montes. Tamo junto. É, Valéria. Comida é simprão que nós gostamos. Boa tarde, Nico. Estamos por cá. Aqui. Ligados no melhor apresentador do Brasil. Você é mil. Liliane de Itaflatone. Liliane tá com o cãozinho ali, olhando. Quem? Na hora do Fantone Pesso. É. E eu amargurado ali, ó. Com a cara de amargurada. A notícia não era boa. Caminhoneiro machucado no acidente, né? Não tem jeito. Ó, o Gabigol. O Fantone? A música é pro Fantone então, né? A trilha do Fantone. A música é pro Fantone.